Música Vai fugir da vida sempre igual Quem lá fora ficou Nós vamos esquecer Vem aqui e nada parece mal E toda a gente diz Vive e deixar viver Alguém tem sempre alguém A vida é aqui A vida vai sonhar por ti Contigo eu vou também A noite é nossa A noite é nosso amor A noite é nosso amor Dança que dança Lá para as tantas iremos brindar Vamos ver esta noite Onde é que nos conduz Mas agora vem vamos dançar Andar o amor no ar Assim há meia luz Alguém tem sempre alguém A vida é aqui A vida vai sonhar por ti Contigo contigo eu vou também A noite é nossa A noite é nosso amor 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 A noite é nosso amor